Por exemplo, uma das curiosidades da Arábia Saudita You are my beautiful little secret Isso aqui é um café Tem que virar pra cá porque tem família ali Não posso filmar, mas esse é um café Essas são algumas sobremesas que tem aqui no café Essas são algumas delícias que tem por aqui Café aqui é muito bacana Infelizmente o sol se pôs Mas se põe ali, essa é a vista aqui fora do shopping Esse é o shopping por fora Então é isso Mais uma curiosidade aqui da Arábia Saudita Como eu disse no vídeo do shopping Uma das curiosidades são os cafés Cafés lindos como esse aqui Que é muito prazeroso de sentar e tomar um café E agora como ainda o calor não tá tão louco Como fica no verão É agradável sentar aí fora Num lugar desse